A Graça Soberana Do nosso bom Senhor Jesus Esteja contigo aí, meu irmão Ainda dentro dessa atmosfera um pouco fria ainda Estamos enfrentando aqui no oeste do estado de São Paulo Mas eu espero que mais uma vez Deus cuide de nós Nos protegendo, nos guardando Diante destas adversidades Nós vamos para o devocional de hoje No livro de Juízes, capítulo 5 Versículos 1 e 2 Diz assim E cantou Débora e Baraque Filho de Abinoão Naquele mesmo dia Dizendo louvai ao Senhor Pela vingança de Israel Quando o povo se ofereceu Voluntariamente Uma passagem aí Creio que conhecida Das pessoas também E você vai vendo a ação deles É a hora de agir E a hora de permanecer na posição E isto nos fala muito Nesses dias em que estamos Que eu creio serem dias decisivos Na história do cristianismo Como um pastor Usou uma expressão em sua pregação E ele dizia Olha, nós estamos vivendo Os últimos suspiros da graça Nós estamos chegando nesse tempo aí Sabe? De fechamento De término mesmo De conclusão E Deus quer você Na linha Na posição Nós vamos para a mensagem agora Você que me ouve A mensagem Se Deus é conosco Então Onde estão Todos os milagres Pregado dia 31 de dezembro De 1961 Nesta mensagem Ele diz Agora Estamos todos Familiarizados Com os Juízes de Israel E como tinham feito Aos israelitas Os filisteus Os midianitas Os amorreus E todos os outros Que vieram como Gafanhotos E comeram O que eles tinham E tomaram As coisas deles Todas essas nações Explorando Israel Tomando deles Todas as coisas Você pode parar um pouquinho Talvez E já pensar Bom Como assim Tomando coisas De filhos de Deus Por que que isto ocorre Hoje Na vida Daqueles que servem A Deus Que estão ali Tentando servir Ao Senhor Ele diz E assim por diante Vieram Comeram O que eles tinham E tomaram As coisas deles E assim por diante Mas notem Eles nunca Puderam fazê-lo Até que Israel Primeiro Se apostatasse Apostatar Quer dizer Sair da posição Também Para ficar fácil De compreendermos Deixar De crer em algo E mudar E mudar É o que ocorria Com Israel De tempos Em tempos Apostatava Deixava os ensinamentos Para servir E adorar E amar a Jeová Para começar Então a misturar-se Com os demais povos E eles E eles Não puderam Fazê-lo Veja só Filisteus Midianitas Amorreus Nenhum Deles Tinha autoridade De tocar em Israel Enquanto Israel Estivesse na Presença De Deus Mas quando Israel Se apostatava Se apostatava E saia Então eles Não puderam Fazê-lo Até que Israel Primeiro Se apostatasse Saís O diabo Não pode Pôr um pé Em você Para lhes Ferir Enquanto vocês Não se afastarem De Deus Na presença De Deus Você está vencendo E vencendo Constantemente Amém Devem primeiro Se lembrar Disto Diz o irmão Brana Quando alguma coisa Acontecer Examinem E vejam Onde estão Ou não Em fé Qual é a tua posição Neste momento Por que que o diabo Continua vencendo No teu casamento É hora de assentar Sabe Não com ignorância Não com brutalidade Sou homem Sou isso Tem que me respeitar Mas sente Sente como um casal Que Cristo salvou Converse Onde é que estamos errando Vamos colocar Estas coisas em ordem O diabo não pode Bagunçar Nossas vidas Desta maneira Bagunçar Nosso financeiro Desta maneira Alguma coisa Está fora Do seu lugar Vejam Se estão Certos Para se posicionar Com Deus E então Lembre-se O diabo Não pode Causar Lhes dano Alguns Se estiverem Em Cristo Poucos anos Antes disso Tinha havido Uma profetisa Débora Ibarak E como ela Tinha profetizado E lhes dito O que fazer E aquilo Estava exatamente Correto E como eles Compuseram Um cântico De triunfo Sobre o inimigo Venceram Aquela situação Entretanto Tão logo Saíram Daquela situação Voltaram Diretamente A rotina Novamente Isto é perigoso Clama A Deus Por uma libertação Chora Busca Medita Consagra E quando aquilo Vem A libertação Vem Então afrouxamos As rédeas Vamos aproximando De novo Daquelas mesmas Pessoas Que nos levaram A queda Vamos começando A ter velhos Hábitos De novo Os mesmos Hábitos Que levaram Ao tombo Espiritual Ao problema Espiritual Nós começamos A afrouxar As coisas Ele usou Essa expressão Voltar Novamente Para a rotina Não é este O quadro Da igreja Hoje Então logo Sai de uma situação Difícil Entra em outra Começa a voltar De novo Os mesmos Problemas Mas é chegada A hora De ação Amém É o mesmo agora A hora de ação Chegou Chegou Para mim Chegou Para você Não há muito Tempo Mais Dentro Da era Em que estamos Do tempo Em que estamos Vivendo Talvez Você me ouça Aqui diariamente Goste de ouvir Esta palavra Mas digo A você Também É necessário Que chegue Um momento De ação Para você Para você dizer Bom De que lado Ficarei Eu tenho ouvido Estas palavras Essas palavras Têm falado Comigo Têm me ajudado Mas eu preciso Tomar uma decisão Sobre minha vida Eu estou Vendo O que a palavra De Deus Diz Eu vejo Que a palavra É a verdade Mas eu preciso Tomar agora Uma posição É o mesmo agora A hora De ação Chegou A hora Chegou Quando o brincar De igreja Vem para uma Parada Com Deus Há um tempo Em que você Erra E parece que aquilo Não lhe surte Efeito Mas há um tempo Em que qualquer Pisada fora Que você dá O preço Vem E a hora É esta É hora De afunilamento É hora De testar Realmente Quem está Convicto Do que crer Quem está Seguro Da fé Que tem Não se abala Com aquele Que cai A sua direita Não se abala Com aquele Que cai A esquerda O problema De A O problema De B Não interfere Mais na tua fé E é aí Que temos Que chegar É a hora De ação Para isto A hora Chegou Quando o brincar De igreja Vem para uma Parada Com Deus Não há mais Brincadeira De igreja Vou no culto Porque eu gosto Tenho amigos Ali Não é assim Que funciona Devemos Nos voltar Para o dever Qual é o dever De um cristão Não é estar Buscando por Deus Não é estar Tirando dos seus Lábios Cânticos Que o engrandeçam Cânticos Que cantem A glória De Deus Não é este O nosso dever Ficar na posição Correta Como filho Filha de Deus Creio que o próprio Deus Colocará isto No coração Do povo Neste dia Ele falou esta noite Vamos dizer Neste dia Que é hora De parar De brincar De igreja É hora Disso Brincar De ser religioso Colocar uma roupa Bonita Elegante Vai para a igreja Ouve aquele sermão Sente-se bem Com aquilo Mas volta para casa E não age Na hora Da ação dele Ele se desliga Da igreja A hora De mostrar o carinho O amor A atenção Com os de casa E consequentemente Com os de fora Então ele não quer agir Daquela maneira Ou É hora De parar De brincar De brincar De igreja Brincar De ser religioso Brincar De ser justo Agora é hora De ação Agora encontramos Que quando o povo De Deus Entra em dificuldade Deus sempre Lhes envia Um profeta Com a verdadeira Palavra Para tirá-los De lá Arrancá-los Daquela situação Chacoalha Tudo Traz uma mensagem Coloca eles Em ordem Novamente Nunca houve Diz o irmão Brana Um tempo Em que o povo De Deus Entrasse em problemas Sem que Deus Sempre lhes enviasse Sua palavra Se nunca houve Um tempo Em que o povo Ficou sem uma palavra Isto fala Para mim Fala para você Que há uma palavra Agora para os meus E os seus problemas Há também Uma saída Agora E ele disse Olhe Se estiver De acordo Deixa eu me ver aqui É sua palavra Tal como vimos Nesta manhã E sua palavra Tal como vimos Nesta manhã No culto que ele estava Vem aos profetas E como você o testa Para descobrir Se estar de acordo Com a palavra Como saber Se aquele profeta Se aquele pregador Está de acordo Ou se estiver Ou se estiver De acordo Com a palavra Então a palavra De Deus Torna-se viva O que quer dizer isto? Que as pessoas Irão ao culto E aquele culto Causará um efeito Nelas Aquilo causa Uma sensação Dentro do coração Delas Não apenas Uma emoção Mas um processo De mudança É iniciado Ela torna-se viva A Bíblia diz Que ela não volta Vazia Agora muitos Podem dizer Este é o profeta De nossa igreja Este é o profeta De nossa igreja E dois deles Contradizendo-se Um ao outro Alguma coisa Deve estar errada Não pode haver Contradição Entre o homem E a palavra Entre o pregador E a palavra O evangelista E a palavra O irmão do banco E a palavra Tem que haver Uma sintonia Todos nós Devemos falar A mesma coisa Então não devemos Falar contrariamente Mas estarmos Exatos Com esta palavra Esta é a maneira Como um verdadeiro Profeta é testado Para ver Se ele tem a palavra A Bíblia diz Se o testemunho Deles Não estiver De acordo Com a lei E os profetas É porque Não há luz E é verdade Diz o irmão Barana Tem que estar De acordo Com a palavra Senhor Dê-nos isto Aqui hoje Neste sábado Que possamos Todos nós Também Irmãos Estar de acordo Com a palavra Amando-nos Aos outros Respeitando-nos Aos outros Tendo compaixão Dos outros Sabe Intercedendo Orando Isso Olha Pense você Eu sempre digo Isto aqui Talvez você Não seja ainda Batizado Esteja me ouvindo Mas pense você Quando chegar Aquele grande dia Que todos nós Saberemos Que haverá Onde um julgamento É posto E for dito Ali Olhe Aquele filho Olhe Aquele homem Foi encontrado Falando mal Do seu filho Jesus Olhe Jesus Este homem Olhe Senhor Este homem Aqui Estava criticando Aquele irmãozinho Lá Que o senhor Foi na cruz Por ele Então tenha cuidado Ame Respeite Acima de todas As coisas Coloque Deus Em primeiro lugar Comece a agir Como a Bíblia Te ensinou A agir Comece a amar Como a Bíblia Te ensinou A amar Saia desta Vestimenta religiosa E entre realmente Em Cristo Jesus Amém Vamos orar Nosso grandioso Deus Muito obrigado Senhor Nós sempre Agradecemos A ti Porque realmente Muitas são As providências Que o senhor Tem feito Por nós Nós temos Dito o senhor Que entre a mesa E sai mês E o senhor Está ali cuidando Abrindo as portas Senhor Providenciando o meio Trazendo alimento Para nossa mesa Curando nossos filhos Nossos familiares Operando a tua vontade Senhor Em nosso meio E eu sou grato A ti por isso Senhor Que ó Deus Que tu permita Que não somente eu Mas todos Que nos ouvem Nesta hora Senhor Possa sempre Estar aqui Neste posto De dever Na tua presença Te buscando Não deixe Senhor Que a apostasia Entre nesses corações Não deixe Senhor Que nunca Possamos pensar Que somos capazes De viver sem ti Senhor Mas Senhor Deus Todas as vezes Que os problemas Surgirem E todas as vezes Que eles Aparecerem Diante de nós Ó Deus Que o senhor Possa falar Com o nosso coração E dizer a nós O quanto é necessário Permanecer Pois permanecendo em ti Somos mais Do que vencedores Pai Abençoe cada um Que nos ouve Nesta hora Aonde este vídeo Está chegando Aonde este áudio Está chegando Que vidas Famílias Sejam abençoadas Em nome de Jesus Cristo Lhe pedimos isto Amém Senhor Amém 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 Obrigado.